Não estou aqui para dizer você que é o TikTok proibido na Índia, você sabia isso, isso notícia chegou ontem, então muita pessoa sabia, mas eu vou dizer você por que é proibido, então é proibido no Brasil também, então as coisas que eu que analisei, então eu escrevi todos os pontos, então o que é acontecendo dentro na Índia ou China, então por que é proibido na Índia agora? Então qual é a próxima etapa de todas as coisas que eu vou analisar nesse vídeo, então eu vou dizer você, então vamos começar o vídeo? Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo, então hoje eu vou dizer você que na Índia é proibido TikTok, Share, Shine, WeChat, Então assim 59 aplicativos proibidos na Índia, data 20 de junho, 20 solidários, China matou de Índia, onde é Ladakh, um lugar nome, é no portal Então depois dessa coisa, então depois dessa coisa, Índia ficou muito bravo com China, que olha, porque antigamente aconteceu isso, que não lembro o ano, mas muito antigo, que você não vai entrar dentro da nossa terra Então China começou a entrar dentro da nossa terra, na Índia, então estava assim, que você não pode matar, você não pode brigar, então data 20 o que China fez, então todo mundo ficou bravo na Índia Que olha, sem motivo que ele matou nosso solidário, então é um, dois, é 20, então 20 pessoas na Índia, de solidários, eles mataram Então se eu vou dar mais informação a você, um mês atrás se eu vou levar no maio assim, briga começou assim no maio também É um youtuber que fez um vídeo para o Tik Tok, de um garoto mais famoso, então essa briga começou, então esse youtuber vídeo, o nome é Keriminati Então esse vídeo virado, que muita pessoa começou a assistir esse vídeo, então a pessoa começou a brigar, assim, youtuber, então outro lado é o Tik Tok Então a pessoa começou a dizer que olha, Tik Tok não tinha talento, então só a pessoa veja a música, então só dança Então muita briga começou, então assim a pessoa começou a dar o estrelha 1, 0, assim, no Tik Tok Você não vai acreditar, dentro de um mês, dentro de um mês, na Índia, o Tik Tok que você vai ver, é, chegou uma estrelha Como que você, quando você baixa o aplicativo, você dá estrelha, né, 5 estrelha, 4 estrelha, então toda pessoa começou a fazer isso Então chegou a primeira estrelha, não é 5 estrelha, tá Assim que começou essa briga, então depois ele matou 20 solidários, então agora na Índia todo mundo ficou bravo Que nossa, e o que eles fez, então o governo falou, que tá, você fez isso, agora nós vamos proibir todos os aplicativos de China Que a pessoa não vai usar, então agora na Índia o que está acontecendo, que a pessoa está dizendo O que você vai fazer, qualquer produto aqui na Índia, temos que usar Então temos que usar o produto de Índia, não temos que usar o produto de China Então assim, muitas pessoas começam a mandar mensagem, então essas coisas também viraram Que a pessoa ficou alertando, que sim, nós temos que dar suporte para a Índia Então, agora o que o governo fez é proibido, então isso agora tudo que quase que chegou Que vai acabar TikTok, então muitas coisas de negócio de China, então vai acabar na Índia Então, o China ou Índia, por que o governo falou, o governo, o que falou, o motivo de proibido dos aplicativos Que é mais importante para nós é segurança das pessoas, que a pessoa usa o aplicativo, baixa tudo, dá toda essa informação Então pode ser que o China não vai usar essa informação, então por isso o governo falou, o motivo, no anúncio Que tá, por causa da segurança das pessoas, essa informação, nós vamos proibir esse aplicativo Então, outro lado, quem que estava usando o TikTok, o TikToker que estava famoso, então ganhando rupias, ganhando dinheiro pelo TikTok Eles ficam um pouco bravos também, que olha, como que nós vamos ganhar dinheiro De acordo com mim, essa é a minha opinião, você pode ganhar, se você é talento, você sabia seu talento que tá Eu vou no YouTube, se eu vou fazer nova coisa, então como que a pessoa gostou você no TikTok No mesmo jeito, a pessoa vai gostar você no YouTube também, certo? Então quem que tem talento, então acho que todo mundo vai gostar, se ele tem talento Tá, então pelo esse vídeo, eu já expliquei a você quais são os motivos que o TikTok é proibido Então quanto o Solidário já morreu, então o que briga aconteceu dentro do YouTube, TikTok Então como que a Estrália caiu de TikTok Então as coisas, todas as informações que dei nesse vídeo Então se você gostou desse vídeo, por favor, deixa like, inscreveu no canal Então deixa no comentário o que a Índia fez certinho O indianal tem que fazer isso, que é o governo de Índia Então me fala também, atrás de mim, que você gostou dessa coisa Então vou gravar mais vídeos nesse lugar Olha a bandeira, se você gostou, deixa like Tá bom? Muito obrigado pessoal, fica com Deus Seu amigo indiano vai voltar de novo Namastê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho